Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá bombando, preparando esse material, ó! Lindo pra você! De forma curta, rápida e objetiva. O que você quer saber de fisiologia vegetal? Ah, quer entender o funcionamento das plantas? Antes de a gente explicar, se inscreve aqui no canal, dá o teu like, comenta as tuas paradinhas aqui, tira as tuas dúvidas comigo, porque de biologia, o Bilbil sabe! Roda a vinheta! E aí, galera! Preparados pra esse momento maravilhoso que a gente vai ter aqui em fisiologia vegetal? Bilbiu! É muita coisa! É, é sim! Mas aqui você vai aprender, ó! Tudo gostosinho e bonitinho pra você! Beleza, galera? Então, vamos brincar! A fisiologia vegetal vai tentar te explicar, ou vai te explicar, o funcionamento do vegetal. Hoje, eu vou começar uma série de vídeos que vai resolver o seu problema quanto a isso. Por quê? De biologia, tu já sabe! O Bilbil sabe! Então, vem comigo! A primeira estrutura que eu quero falar com vocês é sobre a raiz. Raiz é uma das estruturas que a gente vai encontrar em praticamente todos os vegetais, com exceção da briófita. Você deve lembrar, a briófita é um vegetal ainda incompleto, está em desenvolvimento. A principal característica que torna a briófita sem raiz é a ausência dos vasos condutores. Beleza? Então, cuidado com isso! Ela não tem raiz, ela tem risoide, assim como ela tem cauloide, assim como ela tem filoide. Beleza? Porque não tem vasos condutores. Mas um vegetal completo, ele vai apresentar raiz, caule, folha, flor, frutos e sementes. Beleza isso? Tranquilo! E a gente vai falar um por um ao longo desses vídeos. Hoje, como eu falei, começaremos com a raiz. A raiz é uma estrutura responsável por promover a sustentação do vegetal, assim como a absorção dos nutrientes. Óbvio! A gente pode classificar as raízes de vários tipos, beleza? De acordo com o tipo de vegetal, que a gente vai comentar isso em outros vídeos. Mas hoje eu quero uma característica geral. Essa raiz vai ter essa função de sustentar. Porque para para pensar, um vegetal gigantesco, grandão, esse cara precisa de uma base sólida, uma base para se sustentar. Beleza? E é dela que vem os nutrientes, que ele absorve do solo. Então, sustentação e absorção. Se a gente for subdividir a raiz em algumas regiões, a primeira região a gente vai chamar de coifa. A coifa funciona como se fosse um capacete, para facilitar a entrada desse carinha no solo. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então, ele vai entrar no solo com a coifa. Viu, viu? Mas essa coifa, se ela é um capacete, é para proteção? Lógico! Ele é formado por células mortas, obviamente, lignificadas ou subelinizadas. E aí? Muito bem! Subelinizadas, por quê? Não a parte externa do vegetal, então, subelina nele. Foi, se fosse interna, lignina. Não esquece disso. Então, coifa para proteção. Logo acima da coifa, existe o que a gente chama de zona lisa. O que é uma zona lisa? É uma região rica em meristema primário. Qual é a função do meristema primário? Promover o crescimento vertical. Como nós estamos falando da raiz, ela vai promover o crescimento para baixo. Deu para entender a parada? Tranquilo! Logo acima dela, a zona pilífera. Essa zona pilífera são pelinhos, né? Ou são estruturas bem fininhas, que servem para aumentar a superfície de contato da raiz, aumentando a eficiência da absorção. Deu para entender a parada? Então, zona pilífera responsável pela absorção. Cuidado! Na maioria das vezes, quando a questão cai, falando sobre ela, pergunta sobre isso. Essa absorção. E qual é a função dela? A raiz, por si só, já absorve. Só que qual é a função da zona pilífera? Promover o aumento da capacidade de absorção. Deu para entender a parada? Tranquilo! Em seguida, eu preciso que você lembre que existem várias outras ramificações da raiz. Nesse tipo aqui que nós representamos, está aqui uma raiz primária ou a principal e as outras são raízes secundárias. Deu para entender aí sobre raiz? Tranquilão, facinho para a gente? Então, comenta aqui, se inscreve no canal, fala comigo, dá o teu curtir, dá o teu like. Beleza? Beleza, galera? Tranquilo? Então, se liga aqui, porque de biologia, o Bilbil sabe. Vem que tem!